Música Amigo, Alvin, Alvin os esquilos Que Alvin os esquilos? É não, menina, eu Tiki o Teco, Mayara Sou lesada Eu Tiki Teco Não, é sério que não é? Não, minha, Tiki Teco, você é besta Olha Tiki o Teco, não conhece? Eles estão brincando Ah, meu Deus, deixa eu brincar, deixa eu brincar Bom, já estamos aqui no Hollywood Estamos na fila para ir no brinquedo Enquanto a gente não consegue marcar o Fast Pass Este vai agora no domingo Só esperar agora Oito horinhas de fila Meu Deus do céu, bateram no bus Gente Que isso Bateu, acho que não foi atropelado É da carreta furacão Gente Mas é muito fofinho Eu acho que esse bus é sapatão Está todo em uma sapatão O que foi? Foi posicionado pelo Woody Olha ali, mulher Mulher, é um boneco Desse é louco, Ramon É bonito Eu estou com medo de você Mulher Você tratou no boneco O Woody não é bonitinho? Prefiro o Buzz ou o Woody? No desenho Se for esse Buzz e esse Woody Eu prefiro o Woody É, é isso aí, meu amor Estou vendo Comparando o que eu estou vendo Na vida real Saímos daquele brinquedo do Mickey E a gente vai aqui agora Na hora do Toy Story Porque a gente conseguiu Furar a fila Aí fomos Woody, come to Brasil Olha, gente Olha lá, ela aqui Ai, é Jessie Jessie, mulher Não é nem para trás Olha, mulher O povo desumiu daqui Nossa, muito jovem Não, eu vou xingar muito você no Twitter, menina A gente vai nessa agora Que é o cachorrinho, ó Olha, amor Como é aqui? Ai, gente Vocês param de fazer a humilde Vocês todos já vieram aqui Gente Pé de criança Oi, gente Oi 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 Gente, ela bita de amigo Ela também Oi 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 Ele é muito boa. Ele é muito boa. É agora, é agora. Ele foi. Saímos já do cachorrinho, viemos aqui em outro. Esse aqui é como uma coisa mais de Game Station. Não sei o que eu tô fazendo aqui. É verdade. Eu não paguei caro pra dar em Game Station. Né? Você que inventou isso aqui. Aí tamo aqui agora, ó. Esse GK já tá aqui nesse carrinho, né, Gika? Vamos simbora. Desce daí, João Guilherme. Repara, gente. Desce, João. Daí. Onde não tá trepado? Na frente do gelado, olha. Repara. Desce daí, João. Isso é graça, mano. Eita chibata! Tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. E essa proximidade não dá pra ver. E pedindo que era real, o que eu queria. Rescrevi as... E aí? O que é isso? 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 O que é isso?